Uma manhã bonita de domingo, de sol, de céu azul, eu recebi um texto de um grande amigo meu, Jumir Secon, que é um grande parceiro de trabalho e ao mesmo tempo um amigo de muito tempo da minha cidade do coração que é Chapecó. O Jumir só não é escritor profissional porque não quer, porque ele quer ser assessor de imprensa, o que ele com maestria realmente domina muito bem. E me mandou esse texto, e eu vou fazer um presente para o Jumir, porque ele me fez um e eu acho que o presente tem que ser retribuído sempre. Um texto maravilhoso, muito curto, sucinto, mas recheado de energias. É, a nossa mente anda rápido, em outros momentos devagar. Na rapidez decisão, na vagareza, no ansidão, é euforia, é silêncio, é produção, é oração, é fúria, é cura. Somos assim o tempo todo. Um pouco de id, horas, superego, sopro forte. Em seguida, apego, aspergimos tudo e depois absorvemos. Críticos, agora, amanhã, aprendizes. Somos serenos, somos fogo, somos o espinho. Amanhã seguinte, poetas, riso e choro. Somos individuais, somos coletivo. Somos coletivos, pétalas perfumadas. Amanhã, a mão que pouco agrada, perdoamos o que nem deveríamos. Em seguida, condenamos até o acerto alheio. Que bom que lemos isso em nós. Que bom que lemos isso no outro. Que bom que há convivência respeitosa. Apesar de assim sermos. Por isso, unir-se com.